E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC para mais uma série de After Effects e efeitos especiais. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente faz um efeito bem legal que foi utilizado pela banda OK GO no seu clipe WTF da música WTF. Então se você não conhece OK GO, eu indico muito que assistam todos os clipes deles. Cada clipe tem um efeito diferente, cada clipe tem uma criatividade, enfim, é bem interessante eu vou ensinar agora como que a gente faz um dos efeitos do clipe. Porém antes disso eu indico a todos que acessem stackad.com.br para conferir todos os nossos cursos e treinamentos profissionais. Curso de cinema, fotografia, produção e programação de jogos, design, empreendedorismo, marketing, muita coisa legal em stackad.com.br. Garanta a sua oportunidade. Todos os cursos com tutoria de qualidade e certificação profissional, tanto os online como os EAD. Então esse vídeo vai ter duas partes. A primeira parte é aqui, onde vocês estão me vendo, no chroma key, aqui no chroma key. Eu tenho que parar de fazer essa piada no curso. E a segunda parte do vídeo é no computador, onde eu vou fazer a edição e vocês vão ver como que a gente edita então esse vídeo. A primeira etapa é simples, é básica, é um chroma bem iluminado. Eu estou aqui com a lente 18-55 na 70D, com a luz circular aqui na minha frente, tem uma luz aqui e eu tenho dois softbox ao lado. Os softbox estão voltados aqui para o fundo verde, para o chroma, para iluminar ele de uma forma mais ou menos homogênea, embora tem um pouco mais de luz aqui, a câmera flicou, talvez a câmera dê algum problema na imagem nesse momento. Então tem dois softbox para iluminar o fundo, para não gerar uma sombra projetada. Eu não posso ficar muito grudado aqui no fundo, senão eu vou gerar sombra. O microfone está aqui na frente, escondido, fora do enquadramento. Eu não estou utilizando nenhuma cor que remeta ao verde do chroma, para ela não ser apagada. Já tem um vídeo mostrando como iluminar chroma e como editar o chroma aqui no canal, então por enquanto sem problemas. A partir de agora eu só vou fazer alguns movimentos e gestos aqui que eu vou editar posteriormente. Então primeiramente eu vou fazer alguns movimentos e isso vai começar agora. Vamos lá. Beleza, vocês viram agora uma coisa muito ridícula, porque está fora de contexto, e eu aqui no chroma. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa cena, esse vídeo que eu fiz aqui fazendo essa dancinha ridícula, e eu vou editar no After Effects, e nós vamos ver passo a passo agora como fica. E é isso aí, estamos aqui no After Effects, eu vou vir em Composition, New Composition, para fazer uma composição nova. 1920x1080, ok. E agora a gente vai vir aqui no Project, dar dois cliques, e a gente vai importar aqui o vídeo, que eu já editei lá no Premiere, eu joguei lá no Adobe Premiere, e fiz um corte nele. Então eu tenho que achar aqui, ó, o vídeo que eu já salvei aqui, ó. Só aquela partezinha, para não ficar muito longa, eu salvei só aquela parte, foi no Premiere, dei um corte, e está aqui. Vamos importá-lo. Beleza, o vídeo já está aqui, eu posso jogar aqui para baixo do projeto. Esse é aquele vídeo lá, eu deixei a visualização aqui em Quarter, para em baixa qualidade, só para a gente não ter problema, né, de pesar a memória RAM e tudo mais, né. Então vamos colocar aqui, ó, um novo sólido, e eu vou colocar um sólido branco, ó. Já está a cor branca aqui, senão eu poderia clicar aqui e pegar a cor branca aqui no canto, dou um OK. Esse sólido eu vou passar para baixo, porque eu quero que o fundo do meu vídeo fique branco. Eu vou tirar todo o verde do Chroma, e eu quero que fique o branco desse sólido. Beleza, como que eu vou editar agora aqui o verde do Chroma? Eu vou vir aqui nos Effects Presets, se você não estiver vendo, vem aqui na Window, na janela, aqui, ó. Ctrl 5, Effects e Presets, vai aparecer aqui. Nós vamos pegar o efeito Color Key, então eu vou vir aqui no teclado, Color Key, é assim que escreve, ó. Color Key, esse aqui, eu vou pegar e jogar aqui para a minha imagem, ou eu posso jogar aqui embaixo, na linha do vídeo, não do sólido. Então beleza, ó, Color Key, já apareceu aqui o efeito, eu vou clicar aqui no conta-gotas, ó. Porque eu quero pegar a cor do fundo, senão eu clicaria no quadradinho azul aqui, ó, para abrir a seleção de cores, mas não, eu vou clicar no conta-gotas e selecionar aqui um tom do verde. Selecionei o tom do verde, eu aumento aqui a tolerância, ó, antes de eu começar a desaparecer, ó. Deixa eu mudar aqui de quarter para full, só para a gente enxergar aqui os detalhes, ó. Se eu apertar a barra de espaço, der um play, ó, eu já cortei bem o chroma, mas em algumas cenas ainda está aparecendo aqui o verde. Como que eu faço, então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o efeito aqui, ó, Color Key, e vou fazer um Ctrl D para duplicar esse efeito. Ele foi duplicado, agora eu vou pegar o conta-gotas e selecionar esse verde aqui, ó, que é o que eu quero que desapareça. E controlo aqui a tolerância também, ó. Beleza, o chroma já ficou bem apagado, ó, já está um efeito interessante. Eu ensinei a editar aqui, chroma aqui profissionalmente, né, ó. Vamos ver se aqui para frente do vídeo não tem mais nenhum problema. Ah, vai ter alguns problemas de chroma aqui, ó, na frente ainda. Então eu vou pegar esse frame que deu problema de chroma e eu vou aplicar um outro efeito aqui. Pegar aqui então, ó. nos effects, e eu vou trocar o nome aqui, eu vou colocar o Simple Choker. Então eu vou vir aqui, ó, Simple. Simple, aqui ó, Simple Choker. Eu vou jogar aqui o Simple Choker no meu vídeo também. E esse Choke Mate, eu posso, ó, puxar para esse lado, ó, para ficar mais suave, mas eu prefiro fazer o que? Deixar marcada aqui, ó. Deixar essa linha bem marcada. Por que que eu vou deixar essa linha verde bem marcada? Porque eu vou pôr um outro efeito agora, que chama Key Light. Tudo isso eu já falei na aula que eu ensino a editar o chroma Key Light. Só que eu tinha ensinado com uma imagem da internet, agora é uma que eu filmei mesmo, né? Key Light aqui. A gente vai pegar e jogar o efeito aqui em cima. E aqui vai estar o plugin, ó, de Key Light. O que que a gente vai fazer aqui no Screen Color? A gente vai pegar o conta-gotas e clicar no verde, que a gente quer deletar. E aqui, ó, a gente pode fazer os ajustes de ganho, ó. Porque o Key Light, ele vai dar uma fortalecida, ó. Beleza, ó. Dei um ajuste de ganho. Agora eu venho aqui no Choke Mate e a gente vai tirar de novo a borda lá que a gente fez, ó. A gente puxa. Cuidado pra você não desaparecer, tá? O seu corpo não sumir junto, ó. E aqui, deixa eu dar mais um ganho aqui um pouquinho. E beleza, ó. Você já tem um chroma mais cortado. Vamos ver aqui no começo como que tá ficando, ó. Então se eu der um Play. Apertar a barra de espaço. Cuidado que camisa preta, esse efeito aqui, o Screen Gain, ele vai fazer um efeito ruim aqui. Então vamos tirar aqui, ó, até a camisa não ficar com aquele efeito. É tudo questão de olho, sabe? Você recortar um chroma corretamente, ó. Agora, beleza, a blusa já não tá mais bugando. Obviamente eu tô na minha pele, refletindo um pouco do fundo verde. Mas depois a gente vai dar um ajuste nisso, lá no Adobe Premiere, quando a gente fizer o ajuste de correção de cor e tudo mais. Que eu poderia fazer aqui também, mas eu não quero que fique muito pesado, ó. Então, ó, vamos tirar aqui o quarter de novo, ó. Só pra gente dar uma visualizada. Ó. Ó lá. Já deu uma boa... Uma boa corrigida. Enfim, a gente poderia até dar mais uma lapidada aqui no chroma e tudo mais, mas vamos fazer o efeito de eco, que é o que interessa, né. Então, beleza, visto isso, eu vou pegar aqui, foi pra recortar o chroma, agora eu vou pegar aqui o efeito eco. Então, E-C-H-O, eco. Esse efeito eu vou jogar aqui no meu vídeo e esse efeito ele é muito pesado. O que eu vou fazer então? Localizar aqui o efeito eco e o número de ecos, por enquanto tá 1. Esse eco é tipo um delay, que ele vai fazer, né, um delay. Então, ó, não tá fazendo delay nenhum ainda, vamos aumentar aqui o número de ecos, colocar aqui uns 150, ó. Porém, você vai ver que esse efeito ele zoou totalmente a minha cor, ó, zoou o branco e tudo mais. Por quê? Porque em eco operator, vamos achar que o eco operator pra esse efeito ficar igual do clipe do OK Go, eu tenho que usar esse daqui, ó. Composite in front, então vamos pegar aqui, ó. Se eu colocar composite in back, eu vou ficar ao contrário, eu vou me apagar, ó. Esse é o composite in back, ó. Não é esse efeito que eu quero, eu quero o efeito na frente, então a gente vai vir aqui, composite in front, ó. Agora, é o efeito que a gente tá querendo, ó. Ainda ficou uma bordinha verde aqui no microfone, vamos só dar mais uma ajustada aqui na tolerância da cor aqui, ó, do cromo. Vamos ver se ele dá uma melhorada aqui, ó. É que ele vai demorar aqui pra carregar, né, o efeito, mas beleza. Ah, agora ficou muito. Por isso que é bom você ter uma placa de vídeo dedicada, né, porque, ó, com o efeito do eco demora pro ajuste no chroma você ver ele aplicado. Vamos pegar aqui o, aquele Choke Mate e aumentar um pouquinho mais, ó. Vamos ver se ele já, já dá uma smicida aqui no microfone que tá aparecendo. E depois a gente faz uma correção de cor no Premiere, enfim, joga um azulado, alguma coisa. Como meu computador ele tá pesando, eu vou renderizar ele assim mesmo, pra não demorar muito, ó. Beleza, vai ficar esse mini contorno verde que eu poderia apagar, mas o efeito do eco ele prejudica um pouco. Mas aí eu vou mascarar, eu vou lá no Premiere, vou fazer uma correção de cor e tudo mais. Então, beleza, ó, já tá feito o efeito, deixa eu ver aqui o tempo da composição, como que ficou aqui pro final, ó, vamos ver. Agora eu vou renderizar, isso daqui não vai ficar desse jeito, tá? Agora eu vou renderizar e a gente vai ver o resultado. Eu vou renderizar, fazer um ajuste de cor no Premiere e a gente vai ver agora como ficou. E aí Se inscreva no canal. Eu já tinha feito isso ontem para fazer um teste, porque eu estava treinando jiu-jitsu, aí eu vi na TV, passando no YouTube isso, eu falei, meu, acho que eu sei fazer esse efeito, que na realidade é a fusão de duas técnicas que eu já ensinei aqui no canal. A primeira técnica, como editar croma, obviamente, porque a gente precisa do fundo verde, e a segunda técnica que é o eco, que eu fiz no vídeo, que ensina a fazer painting light em vídeo, que eu peguei a lanterninha do celular e fui fazendo e tudo mais. Então eu vou deixar aqui o teste que eu fiz ontem, porém, eu não iluminei adequadamente o croma, eu estava terminando o treino, estava com a roupa de treino, a que fica por baixo do kimono, fiz de qualquer jeito, não iluminei o croma, não editei muito bem, porque eu estava renderizando um outro vídeo, enquanto eu editava aquele, enfim, está tudo errado naquele vídeo, mas foi o teste que eu fiz e deu certo, e é assim que funciona, então vocês vão conferir agora, e a câmera flicou de novo. Eu tenho que ver o que está acontecendo com a 70D, que a imagem fica tremenda. Então é só aí, turma, esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha sido útil, interessante, que vocês tenham gostado, e como sempre pedimos aquela ajuda e contribuição ao canal. Deixando seu like maroto, deu muito trabalho para fazer o vídeo, deixa o like, curtindo, óbvio, like e curtir a mesma coisa, deixe nos comentários qualquer dúvida, inscreva-se no canal e acesse em stackad.com.br para garantir o seu futuro profissional. E qualquer dúvida, deixe que entraremos em contato, não lembro se eu já disse isso, mas enfim, estou falando de novo. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, que eu me despeço e eu fui, tchau, tchau.